Sério? Olha um gajo aqui! É o que é o André? Não! Eu já tinha disparado? Não! Ai a gajo está abrindo! Cá está morto! Está morto já! Vá cá! Estás aqui cara! Está doido! Não serve! Dá para desperdicar! Estava aqui outro! Matei outro gajo! Matei outro gajo! Ai vocês não tem noção! Vem um gajo pelas costas e matei o gajo! Eu estou aqui! Não! Vem um de vocês está morto! Não! Não! Então vem um outro pelas costas e matei o gajo! Vá lá! Vá lá! Se eu ia matei o gajo pelas costas meu! Que grande a confusão! O Birna parava de disparar! Olha! Não tenho arma! Não tenho arma! E eu não tenho arma! Desapareceu! E aí Ah cache! Tira tricula! Nei tricula! 瞭! Positive Entra! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL